Vitória, Tu reinarás Ó cruz, Tu nos salvarás Vitória, Tu reinarás Ó cruz, Tu nos salvarás Tome a minha cruz e siga-me A gente olha para Jesus na cruz E a gente vê essas palavras tão fortes Quem é que quer saber de cruz hoje? Não, a gente quer saber de santo que faça milagre Para tirar a nossa cruz Quem quer saber de cruz hoje, Jesus? Não, a gente quer saber de religião mágica Se possível, aquele padre ou aquele pastor Que tem a varinha de Harry Potter E saia fazendo algo extraordinário Milagres o tempo todo Quem quer saber de cruz? Não, a gente se possível procura uma outra religião Uma outra igreja Para resolver o nosso problema em casa A depressão O desemprego A doença A gente procura qualquer coisa Faz qualquer negócio Mas pegar a cruz? Não, não, não Quem quer saber de cruz hoje? A gente quer É lucrar com a religião E o nome de Jesus Cristo Rende tanto, mas tanto Quem quer saber de cruz hoje? Não E os santos Não estão aí para resolver a nossa vida? E os santos Não estão aí para resolver os nossos problemas? Não, Jesus Cristo Esse negócio de cruz é papo do passado E a gente fica tão feliz Quando a igreja está cheia E aqui relato algo particular A primeira missa com o povo Vocês sabem que eu faço muito vídeo Sou jornalista também Vivo o tempo todo fazendo vídeo Daí teve a primeira missa Depois da permissão do prefeito aqui na cidade E eu fiquei entusiasmado E fiquei pensando Vou fazer um vídeo Porque na igreja Na frente da igreja Deve ter umas 15 pessoas No mínimo E eu falei A igreja vai abrir É a primeira missa Depois de tantos dias sem missa E eu saí com a câmara Fui para lá Fui para cá Quando o nosso colaborador Abriu a porta da igreja Não tinha uma alma Para contar a história Na frente da igreja Essa é a igreja É a igreja Que aparentemente não tem ninguém Que aparentemente é fracassada Essa é a igreja E acredite vocês Toda vez que a igreja Largou a cruz Ela sofreu Toda vez que a igreja Se atrelou ao poder Ela sofreu Que o diga A história é universal Esta é a igreja Da cruz Da dor Ah freio Mas é tão bom A igreja cheia A gente quer o reconhecimento Não, 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 não Esse é o reconhecimento A cruz Freio Quer dizer que o santo Não vai resolver O problema da minha vida Quem disse que religião é mágica Quem disse que religião É produção de Hollywood Religião é isso aqui Ó Cruz Cruz Do Compromisso A gente pode até alcançar uma graça Um milagre Mas religião é isso Por último Lembram do Papa Francisco A Itália toda fechada Aquela penumbra E o Papa Já tive a oportunidade Graças a Deus De presenciar algumas audiências com o Papa E quando a gente viu aquela imagem Foi de arrepiar O Papa sozinho No final do dia A noite chegando E o Papa se aproxima do crucificado E ficou lá O sumo pontífice Olhando para a cruz Sozinho A gente lembra dessa imagem No momento forte Da pandemia na Itália E lá O Papa fez a sua prece Diante do crucificado Caros irmãos e irmãs Aqui de Angra Olhando para o crucificado Olhemos para os crucificados Que carregam a cruz Aqui em Angra Nos nossos morros Nas nossas famílias Tanta dor Tanto sofrimento Tantas situações de morte Mas é olhando para o crucificado Loucura da cruz Diz o apóstolo Paulo Que nós Encontraremos força Para carregar essa cruz E aí